Ritmo e poesia marcaram a tarde da última quinta-feira em Alto Araguaia. Foi realizado o terceiro campeonato de freestyle com batalhas de rimas do município. O evento fez parte de uma jornada cultural promovida pelo ciclo linguístico do curso de letras da Universidade Estadual do Mato Grosso para os alunos do ensino médio da cidade. O primeiro ciclo de conferências em estudos linguísticos é a décima jornada cultural. É um evento pensado pela coordenação do curso de letras, está sob minha coordenação. E nós pensamos em oferecer esse evento para a comunidade interna e externa da seguinte forma. Nós pensamos em uma programação noturna voltada para conferências com linguistas renomados tanto no Brasil quanto fora do país. Ontem foi a abertura do evento, tivemos aqui a presença do ilustre professor Círio Pocente. Ele é professor da Unicamp e ele esteve aqui para falar sobre a universidade, ideologia e vontade de verdade. Hoje o professor Círio Pocente continua conosco, está oferecendo um minicurso para a comunidade acadêmica da Unemate. Neste minicurso nós temos alunos do curso de letras, de jornalismo e de direito. Alguns alunos também da pedagogia estão assistindo ao minicurso e estão contribuindo com toda a programação do evento. Já sobre a jornada cultural, que é um evento que está ocorrendo concomitantemente ao primeiro ciclo de estudos linguísticos, é um evento mais voltado para a comunidade externa. O que nós queremos com esse evento? Trazer a comunidade externa para dentro da universidade. Com esse evento nós estamos abrindo as portas da universidade e trazendo os alunos tanto da rede pública de ensino quanto da privada. Esse estilo cultural ainda pouco popular na cidade fez com que os jovens do município criassem essa batalha que ainda não existia em Alto Araguaia. Essa não é a primeira que a gente está fazendo, pelo menos por parte nossa, já é a terceira. A gente já organizou outras duas na Praça do Boiadeiro e a gente teve a ideia de trazer esse tipo de evento para cá porque o rap é algo muito atual hoje para a juventude. Então a gente sempre teve a ideia de trazer isso para cá e oferecer para os outros tipos de classe, para os outros tipos de faixas etárias, para todo mundo ir conhecendo essa nova cultura. E é um evento um pouco mais ideológico, que tem um pouco mais de rima, então a gente sempre procurou trazer para cá. Então a gente foi sempre uma ideia muito nossa, muito individual, que o nosso grupo mesmo tentou trazer para cá. E hoje a gente está trazendo esse evento de rima aqui para a Unemate. Para quem não conhece, como o próprio nome já diz, é meio que uma batalha de rima. Os intitulados MCs, eles meio que ficam um contra o outro e eles começam a rimar. Existem dois tipos de batalha, a ideológica e a batalha que é a mais federastia, a batalha famosa, a batalha de sangue. Ela funciona de que maneira? A batalha de sangue, os dois MCs, eles meio que tentam mais brincar um com o outro, zoar, às vezes até insultar. Mas tudo na brincadeira, ninguém leva nada a sério. Tudo por meio das imãs, geralmente funciona, cada um tem direito a quatro versos ou quarenta segundos, é tudo muito bem organizado. E aí por meio da plateia, a plateia faz a votação e vê quem ganhou dos dois MCs e eles vão subindo no ranking para ver quem ganha. A de ideologia já é mais diferente. Vão colocar dois MCs, vão dar um assunto em específico, às vezes política. E as batalhas de ideologia são bem mais longas, você precisa pensar melhor, são bem mais complicadas. E elas merecem ser mais exploradas e geralmente as de sangue são as mais famosas. Mas vai vir muita gente, até porque a gente está contando com praticamente todo o ensino médio do Carlos do Guiné, da escola daqui. Contando com a maioria das escolas, um grupo de amigo imenso. Muitas das pessoas que vieram na primeira batalha, que foi mais ou menos umas cem pessoas, que já é consideravelmente bastante. Eu acho que a maioria vai em Altaraguaia, infelizmente, mas felizmente ao mesmo tempo ainda é um cenário muito pequeno. Mas apesar de que se você for para pensar que é a terceira batalha que a gente está tendo, já está maravilhoso. A gente sempre buscou essa visão, que o pessoal pudesse conhecer mais esse tipo de evento. E ainda tem um pouco de discriminação sobre o rap, e a gente veio meio que quebrar sobre isso. E aqui em Altaraguaia, como ainda é muito novo, ainda tem poucas pessoas, ainda tem umas que são transmitidas ao vivo e tudo mais. A nossa não é, não está nem perto disso. Mas graças a Deus a gente já tem um evento muito bom e já dá para brincar bastante. Os duelos aconteceram em quatro rodadas, onde oito participantes rimaram de improviso. Após as batalhas que entusiasmaram o público que acompanhava o evento, quem levou a melhor foi o Jairo, que se tornou campeão da terceira batalha de rimas de Altaraguaia. Quando teve a primeira batalha lá da pista de skate, inclusive eu nem ia batalhar, surgiu uma oportunidade ali no meio de entrar, meio que só para completar as chaves, né? E eu entrei e fiquei em terceiro lugar. Desde lá eu apaixonei pela cultura do hip hop, pelo freestyle, e de lá para cá vem só treinando. Inclusive hoje eu ia estar no serviço, queria agradecer a minha mãe, que me liberou para me estar aqui. E é isso aí, cara. Eu queria agradecer o pessoal que fez o evento do Sarau aí para apoiar a cultura. Obrigado. E como que você vê esse cenário aqui em Altaraguaia? Bom, aqui em Altaraguaia tem muitos MC bons, como vocês puderam ver aí. Tem o Caio, tem o Pedro Paulo. Só que, tipo, o hip hop ultimamente tem sido visto como uma cultura marginalizada, né? Então, como eu falei, eu gostaria muito de agradecer o pessoal que deu a Unemage, que deu essa oportunidade para mostrar que o hip hop é o ritmo, é a poesia, é só a ideia e não é só a marginalização. Hoje eu vim para a faculdade, mas não fui para fazer arquitetura. Eu mando o freestyle e a minha rima é pura. Hoje eu falo para você que eu mantenho a postura, agradecendo a todo o pessoal que apoia a nossa cultura. Obrigado.